Sombras da Noite, um filme de drama e suspense de 2014. A história de hoje começa com alguns lenhadores cortando a floresta. Já estava ficando tarde, então um lenhador chama os seus amigos pelo rádio. No entanto, ele não recebe nenhuma resposta deles, então ele foi lá conferir para ver o que estava acontecendo. O local de trabalho deles estava completamente abandonado, mas algo deixa ele chocado, porque ele encontra um braço atrás de uma árvore, e rapidamente ele volta para o seu carro. No entanto, algo sai de trás das árvores, entra no carro dele, e bom, ele começou a esguichar sangue para todos os lados. E assim nós vamos a 90 quilômetros ao sul, em uma cidade que se chama Maiden Woods, onde o xerife Paul estava sentado triste por algum motivo. Ele e o vice-xerife Donnie vão ver um caso de um cavalo desaparecido. No entanto, não há rastros que mostrem que o cavalo de fato desapareceu, foi roubado. E eles acreditam que o criador de cavalos, Ron, acidentalmente tenha soltado o cavalo. Então, eles simplesmente vão embora dali. O Paul, mais tarde, foi buscar o seu filho Adam, que estava com a sua mãe Susan. Os dois não moravam mais juntos, então o Paul passa o seu tempo trabalhando. Mais tarde naquela noite, o Adam pergunta ao seu pai se ele com a sua mãe estavam se separando por conta do Tim, que é o irmão do Adam. Ele morreu devido a um acidente, e o Paul garante que esse não é o motivo. Só então o Adam percebe que uma sombra estava se movendo pelo quintal, e ele fica com medo disso e conta para o Paul o que estava acontecendo. Mas ele não acredita que tinha algo de fato ali. Só que ele foi checar do mesmo jeito, só para garantir. O Paul não vê nada lá fora, mas ele escuta algo estranho e depois coloca o Adam para dormir. E ao sair, ele olha um pouquinho para trás e vê a cama do Tim vazia, e ele fica triste com isso. Então na manhã seguinte, o vice-xerife Donnie vem até ele e diz que tinha algo lá fora. Então eles vão olhar e parecem ser pegadas enormes feitas com cascos. Elas eram grandes demais para serem feitas por humanos, mas o Paul observa que pode ter sido feita por alguém, e o Donnie diz que elas se espalhavam pela cidade. Então eles vão dar uma olhada, e é verdade, estava pela cidade toda. Grandes pegadas pretas assustadoras estavam por toda a parte, e as pessoas estavam com muito medo disso. Então o Paul e o Donnie seguem aquilo até a floresta, e lá o Paul percebe as marcas de garras nas árvores. E o Donnie também percebeu que as pegadas simplesmente pararam, desapareceram do nada. Então mais tarde, o Paul liga para o departamento florestal e informa sobre as coisas que aconteceram, mas a pessoa do outro lado apenas ri, dizendo que nenhum animal pode andar em duas patas. Então o Paul pensa que essa coisa toda é uma brincadeira de alguém, e o padre da cidade foi falar para o Paul que muitos cães e outros animais de estimação desapareceram. E o Paul diz que vai investigar isso mais a fundo. O padre aproveita esse momento com o Paul para dizer para ele, para ele não ficar pensando muito no acidente do Tim. E mais tarde, o Paul vai até a loja, onde todos ficam encarando ele, esperando respostas. Mas o Paul não tem respostas para dar para eles, então ele só pode dizer que vai investigar e que vai dar tudo certo. Ele ainda acreditava que nenhuma criatura poderia deixar esses rastros, e era tudo apenas uma brincadeira de alguém. Um dos moradores da cidade, que se chama Jim, que era um pouco encrenqueiro, fez alguns comentários falando que a polícia era inútil, e do lado de fora apareceu um homem que se chama Earl. Ele diz que os cervos da cidade estavam desaparecendo, e ele diz que os animais tendem a fugir quando sentem o perigo. O Paul observa isso com muito cuidado e pensa bastante sobre esse assunto. E mais tarde naquela noite, ele e o Adam estavam indo de volta para casa, e eles acabam vendo uma criatura estranha correndo pela estrada. O Paul finge ser um super-herói e sai correndo atrás da criatura na floresta, mas ele acaba perdendo essa criatura de vista. E em uma árvore próxima, ele acabou vendo a rédea do cavalo que tinha desaparecido pendurada. Nós vemos que o Doni estava tomando uma em um bar, e lá o Earl conta a história sobre os espíritos antigos que supostamente viviam na floresta. Além disso, quando ele era jovem, um menino desapareceu e o seu corpo foi encontrado a uns 10 metros de altura nas árvores. Então no dia seguinte, o Paul e a Susan foram chamados pela professora do Adam. Ela diz que o Adam estava em uma espécie de briga consigo mesmo para conseguir entender que o seu irmão de fato está morto. E o Paul e a Susan ficam arrasados com isso, porque eles sentem muita falta do Tim. E depois disso, quando o Paul estava falando com o Doni, os céus ficaram cheios de pássaros. Todos eles estavam migrando muito cedo, não era hora. E o Doni diz que eles estavam preocupados com a criatura da floresta, mas o Paul diz que ele estava levando as histórias do Earl muito a sério. Então mais tarde, o Doni estava conversando com a Susan e ela conta sobre a morte do Tim. O Paul estava cuidando dele quando ele caiu, bateu a cabeça e morreu. A Susan não culpa ele, mas aparentemente ele se culpa muito por isso. E agora ele estava lutando contra o estresse pós-traumático. E de repente, ele recebeu uma ligação de emergência do Ron. Então, ele e o Doni vão checar o que estava acontecendo. Alguém estava perturbando os cavalos dele de novo e ele até pegou uma espingarda para isso. A sua filha Claire estava tendo dificuldades para parar ele. E o Paul e o Doni tentam o acalmar. Então, Ron diz que tem alguém no celeiro. Então, acontece um barulho muito alto e a luz do celeiro explode. Tudo fica apagado. Assim, o Paul foi investigar sozinho. E aqui, ele vê a mesma criatura de antes, mas ela se move muito rápido no escuro. Então, eles decidem voltar ali pela manhã. E quando amanhece, eles conseguem ver várias marcas de arranhões no celeiro. E as pegadas também estavam ali. E o Ron diz que esse casco é dividido em três partes. Mas, eles não conhecem nenhum animal com esse tipo de casco. Então, o Paul foi dar uma olhada na internet e de fato não tem nenhum animal assim. Exceto criaturas do folclore. Então, ele entra em um contato com o xerife da cidade vizinha. Para perguntar se eles viram algo fora do normal. E mais tarde, como tinha dado uma folguinha, o Donnie vai até a loja da Claire para flertar um pouco com ela. Mas, o Paul chamou ele por conta de um cervo morto na estrada. Ele encontrou o cervo ali. Ele foi estripado e tem marcas de garras por todo o corpo. Então, de repente, algo se move na floresta. E o Paul volta para o seu carro. Quando ele olha o cervo, ele sumiu de novo. Então, ele rapidamente vai até o pub do Earl e diz tudo o que aconteceu para o Donnie. O Paul estava começando a acreditar que essa criatura não é algo normal. E o Donnie fica de acordo com ele. Então, quando eles estavam saindo, o Jim, que é o cara idiota, começa a provocar eles de novo. Alegando que eles eram incompetentes. E ele também menciona o filho morto do Paul. O Donnie estava prestes a bater nele. Mas o Paul o impede e o leva embora. Então, no dia seguinte, alguns caçadores estavam andando pela floresta quando a criatura começou a perseguir eles. E um deles atira. Então, nós vemos que o Paul voltou até onde ele tinha visto o cervo. E nesse momento, um dos caçadores chegou até ele. Ele estava todo ensanguentado, cansado e assustado. O caçador diz ao Paul e ao Donnie que alguma criatura, como um animal, atacou eles. E os seus amigos estavam mortos. E os dois estavam começando a acreditar que essa criatura era uma criatura pré-histórica que conseguiu se esconder e se adaptar por todos esses anos. E mais tarde, eles vão encontrar o Will e o Jim na floresta. E lá, eles encontraram os corpos dos outros caçadores. Todos mutilados. E então, o Paul decidiu chamar reforços. Mas vai demorar 24 horas para eles chegarem. Naquela noite, uma tempestade de neve atingiu a região. E todos os sinais de rádio e celular morreram. O Paul mostra um relatório feito pelo xerife da cidade ao lado. E lá diz que lenhadores desapareceram naquela cidade. E esses eram os mesmos lenhadores do começo do filme. O Jim chegou ali e mostrou para eles uma gravação de uma câmera infravermelha que ele mantém na floresta para rastrear animais. E na gravação, eles conseguem ver que algo derruba a câmera. O Jim mostra outra foto com a criatura. Então, depois, eles vão para a casa do Paul e ele continua trabalhando. Só que ele escuta um barulho bem alto rosnando e começando a bater na porta. Então, ele e o Adam rapidamente se escondem no banheiro do andar de cima. E o Paul liga para o Donnie. Então, ele na hora liga as sirenes e corre para a casa do Paul. E lá, a criatura para do lado de fora do banheiro que o Paul estava. Então, o Donnie chega com as sirenes bem altas. E assim, a criatura vai embora. E no andar de baixo, a criatura ainda derruba o Donnie enquanto escapa. Então, o Paul e o Donnie levam todos os moradores da cidade para a igreja para passar a noite. E ele diz para o povo tudo o que ele sabia. A criatura estava procurando comida e os animais estavam deixando a floresta. Então, ele estava começando a sair da floresta também para caçar humanos. Eles devem sobreviver a essa noite e os guardas vão chegar no outro dia. E enquanto esperam, a Susan mostra para o Paul alguns desenhos que o Adam fez. E um deles é o Paul matando a criatura. O Donnie também aproveita essa oportunidade para se aproximar mais da Claire. E enquanto isso, o Paul está preocupado que ele não possa proteger essas pessoas. Porque ele não conseguiu proteger nem mesmo seu próprio filho. Ele ainda se culpa. Então, a Susan diz para ele que ele não teve culpa de nada. E o ajuda nesse momento triste. Então, de repente, algo bate nas portas da igreja. O Paul e o Donnie rapidamente levam as pessoas para o abrigo no porão. E o Paul decidiu subir para acabar com a criatura. Então, ele coloca o Earl e o Jean no comando e sai com o Donnie. A criatura já estava ali dentro. E eles seguem o som até o corredor. E o Paul diz para o Donnie se esconder caso a criatura passe por ele. Então, na sala ao lado, o Paul vê que estava tudo revirado e quebrado. E enquanto isso, o Donnie escutou algo atrás dele e foi dar uma olhada. Então, de repente, a criatura o ataca pelas costas. E o Paul escutou o tiro do Donnie e correu para lá. O Donnie estava bem ferido e sozinho. Então, o Paul seguiu a criatura até um canto escuro e tenta atirar nela. Mas a criatura acaba virando o rifle dele. E o Paul corre de volta para o salão da igreja e se esconde embaixo dos bancos. A criatura foi até lá também. Então, o Paul atira nela e ela sai sangrando, deixando um rastro. Mas, quando ele se vira, ele dá de frente com ela. E ela era uma criatura muito feia. E quando ele foi atirar na criatura, ela pulou nele. Então, o Paul foi obrigado a ficar tacando facada na cintura dela até que ela morra. E assim, ele conseguiu matar a criatura. Então, o Paul desce e todos subiram para ver o que aconteceu. Mas, aqui, o Donnie diz que ele atirou no ombro da criatura. E o dessa estava bem. Então, quando nós vemos do lado de fora da igreja, tinham várias outras criaturas indo para cima deles também. O que vocês acharam desse filme? Muito obrigado e tamo junto.